Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, olha que floração mais maravilhosa que nós temos aqui. Deixa eu mostrar essa flor lindíssima para vocês. Olha que riqueza, gente, essa floração. Essa daqui é a nossa lindíssima Xomburca crispa. Olha que flor mais linda que nós temos aqui. Gente, a flor está totalmente aberta, ela é assim mesmo. Olha a quantidade de flores, ainda tem botão aqui para abrir. A florzinha toda cacheadinha assim mesmo, toda crespinha. Por isso o nome, né, Xomburca crispa, porque crispa quer dizer crespo. E a florzinha, ó, toda crespinha, toda cacheada. Olha que coisa mais linda, bem diferente, né, mas muito linda. E muito perfumada. Ela está com quatro dias de aberta hoje. Gente, muito cheirosa. Muito cheirosa mesmo. Bem diferente essa floração, né. Não só a floração é bonita, que ela floresce assim, ó. Mas também o vegetal dela é muito lindo. Olha só, gente. Que junção maravilhosa do vegetal com a floração. É uma orquídea de porte bem grande, como vocês podem observar. O vegetal dela é bem alto. E a haste floral dela pode chegar a um metro e meio de altura. Então é uma orquídea de porte bem grande, que se você quer ter aí na sua coleção, você precisa de um espaço bom para cultivar ela. O ideal é cultivar ela ou em bancadas mais baixas, ou até mesmo no chão, que é a forma que eu cultivo aqui. A minha está no vaso de barro, um vaso bem grande, olha só. Olha o tamanho do vaso perto da minha mão. Com pedra brita, e ela fica ali no cantinho no chão, né, por conta da altura. Essa orquídea aqui não dá para cultivar pendurada. Por quê? Porque a hora que ela começar a desenvolver a haste, a haste vai encostar no sombrite, e aí vai prejudicar o desenvolvimento da haste. Então o ideal é em bancadas mais baixas, ou até mesmo no chão. Outro dia até uma moça me perguntou se dava para cultivar orquídeas no vaso de barro com pedra brita. E aqui a minha chumburca está desta forma. Aqui eu estou usando a pedra de rio, ou o seixo de rio. Só que o vaso de barro com a pedra brita, a gente precisa ter atenção com a umidade. Por quê? A pedra brita quase não retém umidade. E o vaso de barro, ele tira toda a umidade do substrato para ele. Então a renga que você dá para a sua orquídea, o vaso de barro vai pegar para ele. Então o que acontece? Vai faltar umidade para a orquídea. O que eu fiz aqui? Coloquei um reservatório de água aqui embaixo. Porque aí, ao invés de tirar a umidade que está aqui no substrato, ela vai tirar a umidade aqui deste reservatório, que está mais fácil. Estão vendo? Então sempre eu deixo água aqui, ó. Ó, cheio de lodo ali, mas não faz mal. Olha só. Então eu deixo sempre água aqui, que é para o vaso. Ao invés de tirar a umidade do substrato, tirar a umidade daqui do reservatório. Então se você cuidar da umidade, dá certo sim de você cultivar orquídeas no vaso de barro com a pedra brita, tá? Vai ter que regar mais vezes ou vai ter que colocar o reservatório de água da forma que eu fiz aqui, certo? Mas dá muito certo de você estar cultivando sim. Pessoal, a chambúrquia é uma planta maravilhosa. E para você ter a floração dela, você precisa manter a boa luminosidade, tá? É uma orquídea que dá para você cultivar até em sol pleno aí, se você quiser. A minha aqui, ela pega sol o dia todo, tá? Como vocês podem ver, a parte mais antiga está até amarela por conta dessa exposição ao sol pleno. Porém, a parte nova da planta já está adaptada ao sol, ó. Tá vendo? Já veio verdinho, ó. O que vai sofrer mais quando você colocar a sua orquídea no sol é a parte mais antiga, que vai amarelar, pode até queimar um pouco, mas a parte nova já vem adaptada. Claro que você não pode pegar a sua orquídea que está sendo cultivada na sombra ou debaixo do sombrite e colocar direto no sol, tá? Porque senão vai queimar. O ideal é você ir adaptando ela aos poucos. Essa minha, quando veio para cá, eu coloquei primeiro no sol da manhã, né? E aí eu deixei ela lá um tempo para ela se adaptar com o sol e depois coloquei ela para receber só o dia todo. Mas a gente não pode pegar e colocar direto no sol mais quente do dia, porque senão queima, tá? E aí queimar dura nas folhas pode trazer fungos, bactéria, porque abre um ferimento e isso não é legal. Uma orquídea de porte grande que precisa estar sempre bem nutrida. Aqui eu uso o FS Orchides uma vez por semana. É um kit de adubo super completo, lá do Orquidário Flor de Seda. E aí eu faço aplicação toda semana. Pessoal, tem que manter uma rotina de adubação para você ter a sua orquídea sempre bem nutrida. Não adianta você adubar hoje, adubar daqui a um mês ou daqui a dois meses, a não ser que o fabricante do seu adubo recomende esse intervalo de tempo, tá? Mas tem que seguir certinho o que recomenda o fabricante do seu adubo. Aqui o meu recomenda que eu adube uma vez por semana, 3ml por cada litro d'água. Então não pode usar mais do que a dose recomendada também. Sempre menos ou a dose recomendada. A gente nunca deve usar mais do que o fabricante recomenda, tá? Mas é bacana que você tenha aí uma rotina de adubação para que a sua orquídea se mantenha sempre muito bem nutrida. Ela precisa de bastante umidade ambiente também. Porque aqui ela tem os bulbos assim, ó. Gordinhos, estão vendo? Esse bulbo aqui, ele é novo. Então ele fica sempre gordinho. Por isso que ele precisa de bastante umidade. Na próxima brotação que vim, o broto já vai tirar energia daqui. Porque isso daqui é reserva de energia, de água. Então a próxima brotação nova vai tirar energia daqui para se desenvolver. E aí vai ficar assim, ó. Então é bem comum os bulbos mais antigos da sua chumbúrquia ficar assim um pouquinho mais enrugados, tá? Isso aqui não é desidratação, porque como vocês podem ver aqui tem bastante umidade para ela. Eu faço a rega a cada três dias, mas aí neste intervalo de três dias tem um reservatório de água aqui, ó, para ajudar na umidade. Então isso aqui é super normal acontecer quando vem uma brotação nova, porque a brotação nova tira energia daqui para se desenvolver. Já tem até uma gema de brotação ali vindo, ó. Olha que bacana. É uma orquídea de muito fácil cultivo, que se você manter a boa luminosidade, umidade, ambiente, ventilação, muito importante, tá? Ventilação para o seu ambiente aí não virar estufa para fungo, certo? Umidade sem ventilação, ambiente vira estufa para fungo e a boa nutrição, tá? Então como eu falei para vocês, é uma orquídea que aqui no meu cultivo eu cultivo ela a sol pleno. E eu só consegui floração agora depois que eu coloquei ela para receber o sol pleno. Olha que coisa mais linda, gente. Que maravilhosa. Nossa, eu estou apaixonada. Dura bastante a floração, dura em torno de uma semana e meia, duas aí. Então dá para você curtir bem a floração da sua chomburquia crispa. E ela pode florescer em mais de uma frente. Se você tiver uma boa brotação, ela vai emitir uma haste nessa brotação, na outra brotação outra haste. Então vai ficar lindíssima essa chomburquia com várias hastes florais assim, ó. Olha que maravilhosa que ela é. Mas ela sempre vai emitir uma haste por bulbo, tá? E ela pode, como vocês puderam ver aqui, ó. Ela é bifoliada. Ela tem duas folhas por bulbo. Mas olha o que pode acontecer. Pode vir até três folhas por bulbo, que foi o caso deste broto aqui, ó. Planta lindíssima, né, gente? Bom, pessoal, acho que é só. O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu vou responder para vocês. Respondendo a nossa amiga, ó. Dá sim para cultivar orquídeas no vaso de barro com pedra brita ou vaso de cerâmica, né? Como muita gente conhece. Basta cuidar da umidade para não faltar. Porque é uma junção que provavelmente aí vai precisar de uma tensão a mais na rega e na umidade. Mas, tirando isso, dá super certo. Certinho? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa maravilhosa. Se você tem aí no seu cultivo, conta para mim o que você acha do perfume dela. E é isso. Beijo no seu coração. Até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.